Morte de jovem por cozinhar com álcool mostra que são as mulheres negras que mais pagam pela crise no país. Esse é o tema de hoje. Angélica Rodrigues, de 26 anos, era diarista e morava sozinha na periferia da cidade de São Vicente, litoral paulista. Desempregada, desde a pandemia ela vinha cozinhando com álcool e teve 85% do seu corpo queimado. Angélica chegou a ficar 15 dias internada e mesmo após ter sido transferida para o Hospital Geral Vila Penteado, veio a falecer na quarta-feira, dia 6. A morte de Angélica é um retrato de toda a miséria que a classe trabalhadora e o povo pobre vem se enfrentando no meio dessa crise econômica aprofundada pela pandemia e também pela guerra na Ucrânia. Segundo a mãe de Angélica, Silvia, a filha não tinha só dificuldade em comprar o gás que está em torno de 110 reais em sua cidade, como só vinha comendo todos os dias miojo e arroz. O desemprego e a fome são uma realidade imposta pelo governo Bolsonaro e todo o regime do golpe, enquanto mantém os lucros dos acionistas da Petrobras que enriquecem com o aumento do gás e do combustível. São as mulheres, maioria negras, que pagam pela crise no Brasil de Bolsonaro, inclusive com a vida, como foi o caso de Angélica. É necessário que as centrais sindicais, como a CUT e a CTB, os partidos de esquerda, entidades estudantis e movimentos sociais, levantem uma forte luta pelo congelamento do preço dos alimentos e combustíveis no valor anterior à pandemia, reajuste salarial automático de acordo com a inflação, por uma Petrobras 100% estatal sobre o controle dos trabalhadores e da população e o não pagamento da dívida pública. Somente com a organização da nossa classe, sem a conciliação com os nossos inimigos, que vamos responder a essa situação, que sejam os capitalistas que paguem pela crise. Para mais informações, acessem a Esquerda Diário.